E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Monielle e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, antes de qualquer coisa, eu quero falar pra vocês sobre a loja Gringo, que está oferecendo o mouse inteiramente grátis. Aí você deve pensar, meu Deus, a Monie está comendo farofa estralhada. Não, gente, não é isso, tá tudo certo, tudo normal, o mouse é de graça sim. Basta você entrar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, você garantiu o seu frete, tá bom? E você vai receber no conforto da sua casa esse mouse super estiloso e de qualidade e, além de tudo, grátis, tá bom? Então, não perde tempo, porque é por tempo limitado. Vai que você pensa, eu vou lá amanhã, Deus. Aí pronto, a Corvo já comprou tudo, já acabou a promoção e aí fica onde? Pois é, corre logo, arrocha. Bom, galera, e agora eu vou jogar um jogo de luta aqui, mas o digníssimo, é um tipo de jogo que nunca teve aqui no canal, até porque eu não jogo, né? Mas eu acho que vai ser divertido, vai ser legal. A gente vai fazer um desafio, quem se perder vai ter que dançar pesadinha no final desse vídeo, tá bom? Façam aí suas apostas, deixa aqui nos comentários em quem você apostou, beleza? Não esqueça de sentar o dedo no like, tá? Antes de começar aqui a nossa jogatina, pra você não esquecer, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve, tá bom? Aperta o sininho já pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Então, sim, bora comigo. Escolhe, arrocha. Que tem a puta de mal, assim, bem mal. É um cara do fogo. Deixa eu ver essa dele aqui. Não, essa bicha, ela não tem a cara muito mal, não. Deixa eu ver isso aqui. Maravilha, né? Não é mal. O réptil dá mais medo, não dá? Eu acho que o réptil dá mais medo. Vamos ver. Um dano não bloqueado, esse aí, ó. Escolhe um style aí. Esse aqui. Templo de Lin... 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 Vamos ver, vamos ver. Saia do meu caminho, lagarto. Vem pra cima, Scorpion. Farei seu coração sair pra fora do peito. Ronda 1. Cuida a puta, Maré! Ai, meu Deus do céu. Eu não sei jogar isso, gente. Só pra constar, eu nunca joguei isso na minha vida. Meu Deus do céu. Pega, 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 pega. Não, ui. Foguinho, não. Peraí. Ai, ai, ai. Gente, ele pegou ali. Deu um trem, não foi? Ui, entra aí, meu Deus do céu. Toma, toma. Vai. Toma, ali, toma, ali, toma, ali, toma, ali. Toma, ali, toma, ali, toma, ali, toma, ali. Ai, ai. Nossa! Não, esse foi roubo. Eu te bati muito mais. Não. Não. Ai, eu não sei. Peraí, eu tenho que estudar os pa... Eu tenho que estudar os pa... Meu Deus! Minha nossa! Tu me deu um especiation! Como é que faz pra me dar um especiation, Ti? Não, é. Não vai me dar. Assim? Não tá cheio ainda não. Tem que encher a barra. Como é? Qual barra? Tem essa barra de baixo aí. Tem que ter barra, né? Bagulho. Ah, tá. Nossa, meu Deus do céu. Gente do céu, você deu R$50. Não! Não, mas que meleca. Peraí, peraí, peraí. Tem que estudar os golpes. Eu não sei. Ah, não, não credo. Deu um golpe. Não gostoso. Não! Vai pra lá. Calma, piroto. Nossa, Deus. Como é que eu faço? Aí, ela falou o golpe da... Aqui! Não! Não, eu perdi. Que droga, Ti? Eu perdi no momento zero. Eu perdi. Eu perdi. Meleca. Que nojo. Ai, cabelo. Eu perdi. Eu perdi. Meleca, Ti. Meleca. Até. Pare adiante. Médio. Segure R2. Aperte quadrado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E morreu. Ai, o meu violo vai pra fora. Falei, bicho é doido. Eu vou jogar com ele. Na próxima. Eu vou pegar o Scorpion dessa vez. Vamos ver se esse bicho é bom. Ninjutsu. Eu vou com Johnny. Johnny Cage. Nossa, o lugar é bonito. Vem com nós. Será lançada. Seu arvãozinho. Que amor. Seu deboche termina aqui. Nossa, eu vou com esse deboche. Pera, calma não. Calma. Muita calma nessa hora. Deixa eu ver os comandos. Nossa, tu tá vizinho. Como é que eu defendo? Ah, é. É assim que defende. Vixe. Meia luz, meia luz, meia luz, meia luz, bola. Aê. Aê, 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 aê. Ai, que gostei. Ai, meu Deus do céu. Como é que faz pra pegar ele no foguinho assim, ó? Meia luz pra trás espiando. É não. É bola. É pra frente. Ai. Não. Não, eu tô defendendo. Ai, sai daqui. O trem. Não, eu não sei. Pra trás tem água. Não faz. Assim. Aê. Fogo, 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 fogo. Sai daqui. Ai, dá pra frente. Tá pro outro. Como é que faz pra pegar? Ai, eu defendo sem querer. Como é que eu sei que ele vai pegar? Não. Não. Pegar o quê? Pra tu, pra jogar esse jogo, né? Não. Eu nunca joguei jogo de luto. Oh, nossa. Que regaço. Tem que fazer o teu também. Tá cheio a barrinha. Eu não sei. Como é que faz? Só é afetar o jogo tomando certo. Não sei. Daí, eu defendei. Como é que eu não te der? Como não sei? É isso aí. É isso aí. É pra tu acertar. Ai, não. Ai, não. Não. Oiii. Tu defendeu, né? Bonito. Tá lá. Não! Oi, perdeu. Só vi com esse fogo em verde. Três em verde. Três em verde do lado da terra verde. Ai. o que é que era o meu mesmo né que tu deixou né nossa como é que faz isso foguinho foguinho chupa essa manga vai vem cá vem 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 não vem não como é que ela se viu o foguinho não eu não sei nem que botão pra bater também que não tô fumando meu deus ai dessa vez eu não avisei ai gente ai oi eu fiquei de boa eu fiquei só contemplando tava tão bonita Ah não, eu perdi de novo! Fia acha esse cara, eu não vou jogar com ele. Deixa eu ver aqui, eu vou escolher uma mulher que é muito louca. Eu vou escolher essa bem que tem mais cara de mal. Essa daqui, ó. A Milena. Ai, credo! Eu pensei que ela era bonita. Uhuuu! Agora as duas doidinhas. Vai que é a rosa. Nossa, meu Deus! Nossa, pai! Nossa, caraca! Nossa, mas eu tô levando muito aqui! Meu Deus! Nossa! Nossa, mas é muito doida! É lógico! Lógicamente! Tome essa rasteira! Tome essa rasteira! Ai... Fica da... Aaaaaaah! Nossa, Deus! Ai ai, que ataquei esse, meu filho? Que ataquei esse? Aaaaah, eu ganhei! Aaaaaah! Ganhei, gente! Ganhei! 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 Ganhei até o fone! Não! Nossa, gente! Vai dar tudo! Pete ruim! Chuca essa manga! Ha-ha! Ha-ha! Aaaaaaah! Que negócio muito louco! Não amei! Meu Deus do céu! Não! Negativo! Vai fora! Não! Peraí, peraí! Tome esse aqui! Tome esse aqui! Não! Tu tá defendendo, né, bonito? Boa! Boa! Boa aí, né? Vai defender isso aqui não, filho! Boa! Ai... Coa! Boa! Chloe e PG&B! Brinca, manila, que a mulher é doida! Boa! 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 Como é que eu faço pra dar o final nesse final muito louco? Tem que apertar o botão aí, certo. Como é que faz pra apertar o botão certo? Já foi, não dá mais de fazer agora. Ah, eu quero fazer o finalzão pop. Na hora que ela tava balançando lá, tu tinha que ter apertado o óptimo. Ah, mas tu nem avisa. Tu já foi lá batendo como é que avisa alguma coisa. Mas o importante é que eu ganhei. Escolhe aí. Quem é que vai dançar? Eu vou escolher um aleatório, porque eu sou dessa. Não, pera aí. Eu vou escolher um aleatório. A sorte. Bom, tamo com a sorte. É a mesma menina. Como é que ela não é aleatório? Vai, seleciona aí aleatório aí o estágio. Ui, eu gosto dele ser um personagem. Como é que eu tô? Nossa, como é que... É a mesma não? Não, ela parece ela. Era... Fresh! Pega, 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 pega. Nossa, meu Deus. Ali ficou esse negócio de mim. Quantas vezes? Nossa, caraca. Nossa, meu Deus do céu. Não tô conseguindo sair desse ataque. Caraca, 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 caraca. Meu Deus do céu. Sai daqui. Isso, ó, mulherzinha. Vou amagrecer ela aí, ó. Chupa! Vai! Vai! Toma-te! Vai! 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 Nossa, meu Deus do céu! Uuuu! Tô... Samara! Peraí. Nossa, meu Deus do céu. Depois dessa daí, tu não vai ficar em pé mais não pra chegar. Ah, não! Como assim? Nossa, eu não acredito! Mas eu te dei uma Especiation! Isso é Robo! Como assim? O que você fez aqui ali, tu não vi? Eu não vi esse chute, não, filho. Vai! Vai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas tu não sai, não? Estragar, perrestei! Olha! Do mesmo jeito, parece. Trem! Nossa! Ai, ai! Não! Nossa! Deus do céu! Deixa amanhã pra ver essa mulher! Não! Bate, bate, bate! Nossa! Meu Deus do céu! É... Vamos lá, né? Pagar a perda então! Já que eu perdi, né? Como é que dança é a pisadinha? Você tem que vir fazer companhia, sabia? Só tá pisadinha! Dança? Não! Porque é pisadinha, gente! É ou não é? Tem que dançar pelo menos duas pessoas! Vem aqui, segurando a minha mão! Dança no rebolo um pouquinho! Requeça um pouco mais! Não! Eu não sei dançar! Qual o Renato? Faz uma hora! Não parece uma lagartinha, que eu dançando! Então, que vocês vão ficar lá! Pera aí, que eu vou dançar jeito agora! Agora é cedo, pera aí, tá! Pera aí, tá! Pera aí, tá! Pera aí, tá! Não, nem vai botar! Pera aí, tá! Não! Tá vai acompanhando! Agora... Tá bom, chega, gente! Galera, não esqueça de sentar o dedo no like, tá? E se você gostou desse estilo de vídeo aí, de desafio entre eu e o Divino, deixa aí nos comentários! E sua sugestão de jogo também, para a gente jogar, tá bom? Um super beijo! E vejo vocês no próximo vídeo! Tchau tchau!